Então vambora, aqui está a nossa tribo, linda e maravilhosa, pronta para a evolução. Suas táticas tribais estabeleceram o seu primeiro traço cultural. Este traço define qual será a especialidade de sua nação e também, ó, fundidor. Complete o estágio tribal e reconstrua uma cidade, que legal, de sua nação e também a sua árvore tecnológica. À medida que sua nação cresce, seus cidadãos desenvolverão ferramentas únicas que ajudarão sua civilização a alcançar a dominação global. Use-as com sabedoria. Vambora! Vamos dominar o mundo! Vambora! Somos uma tribo e tanto, mas agora seremos uma cidade e tanto. Vamos evoluir? Vambora! Pessoal, hora de dominar isso aqui tudo, hein? Vamos criar uma cidade! Agora, sua tribo domina o continente e está pronta para evoluir de uma simples vila para uma cidade civilizada à frente das demais. Não! A gente vai construir alguma... uma casinha? Mentira! É a prefeitura? Minha prefeitura! Que legal! Deixa eu dar uma lida no chat antes. Segundo e terço eu demoro mais para aparecer porque chego mais tarde. Ó o Vito! Chegou bem, Vito? Ótima semana para você, viu? Ótima semana para todos vocês. Começando mais uma, hein? Vamos tentar começar com energia. E que bom que você está bom, viu? Que bom que você está bom. Que bom que você está bom. Nesse estágio aí, que ótimo! Esse estágio é legal? Bom que você está bem, Rast, e... Estou ansioso para ver esse estágio, hein? Vamos ver se ele é legal mesmo. A gente vai construir uma prefeitura! Ah! Não tenho ideia de como vou construí-la. Tá. Tem um tamanho máximo? Tem. Eu quero colocar assim, desse lado. Tá? De lado ela vai ser desse jeito. Beleza. Vou colocar no meio. Vamos tentar fazer uma coisa bem cidade mesmo, vai. No meio. Em cima. Vai ter uma estrutura assim, mais ou menos. Beleza. Tem que ter cara de prefeitura. Por enquanto ainda não tem não. Calma lá. Beleza. Tem que ter também uma porta. Cadê a portinha? Caraca, quanta porta? Portas duplas. Decoração dupla. Legal. Lição cívica. Legal também. Mas também não é ponte elevadíssima, nem nada disso. Essa é uma porta dupla da bonita. Vou aumentar. Porque a prefeitura tem que caber o povo, né? Ixi. Aumentei demais o negócio. Não, agora até que ficou bom, vai. Aê. Aê. Beleza. Beleza. Tá nascendo a nossa prefeitura. Tá ficando bonito. Conectores. Cacher. Calçadão. Passadiço colaba. O que que é isso, galera? O que que é isso? Conectores. É uma chaminé? É uma chaminé, chate. Ou não? Eu não entendi direito. Mas que parece uma chaminé, parece. Vou fazer mais uma. Coloquei uma, vou colocar outra. Ah, e tem um dinheiro máximo que eu posso gastar, tá bom? Não é só ir gastando loucamente, não. Fica mais pra trás, né? Fica mais pra trás. Calma. É bem aqui, só que na parte de trás. Isso. Isso. Perfeito, eu acho. Eu vou ter que acertar isso aqui um tico. Eu acho que eu vou pôr no meio. Fica mais bonito no meio. É, no meio. No meio, mais pra cima. Isso. 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 Perfeito. Ó a nossa prefeitura. Tô jogando um mapa de Minecraft que não parece muito Mine no Fortnite. Olha o rastro. Minecraft no Fortnite. Essa é nova. Definitivamente. Compartimento angulado. Gostei. Parece a janela dos Simpsons. Cara, gostei. Vou colocar. Que legal. Ela anda pra frente. Vou colocar uma. Vou colocar duas. Mais ou menos na mesma altura. Elas têm que ser. Isso. Duas de cá. Mais uma. Bem mais ou menos assim, dessa distância da porta. Puxa pra frente. Boa. E agora uma bem encostada ali com o cantinho. Vamos lá. Aqui mais ou menos. Isso. Puxa. Maravilha. Olha a nossa prefeitura. Olha como ela tá ficando bonita. Tá. Nós precisamos de uma bandeirinha. Mariana, a dama louca. Monge Tonhão. Joãozinho. Receptor Antu. Rastreador Uba. Circulador Siroco. O que que é isso, galera? Localizador Levante. Imponente. Gostei do imponente. Pode ficar bem no meio, ó. Achei bonito. Tem como aumentar? Tem como aumentar. Parece... Ó. Parece um bicho. Mas tudo bem. Tá vendo o porquê das minhas 16 mil horas? Agora eu entendi. Eu amava personalizar. Pior que o jogo é muito personalizado, hein, mozão? Inclusive, obrigado. Tweet.tv barra Vinisec. Mozão me emprestou aqui o jogo. Por isso que eu estou jogando Spore. Dá pra pôr bandeirinha. Que legal. Caraca, que incrível. Olha só a bandeirinha. Ah, pode dar CTRL Z. Isso é muito bom. Eu posso deixar essa bandeira maior? Posso. Ah, mas ficou grande demais aí também. Deixa ela assim, ó. Assim ela fica toda bonita. Caraca, ficou muito lindo. Ah, que lindo, cara. Fala sério. Que jogo bom. Nós podemos colocar mais detalhes. Toldo. Ah, mas já tem toldo nessa janela. Já tem. Eu posso pôr um toldo aqui. É. Ah, mas ficou meio apertadinho. Ah, mas ficou apertadinho, viu? Só se eu colocar ele aqui, ó. Ah, mas não. Ficou muito alto. Essa bandeira não vai deixar ter todo. Então eu vou colocar outra coisa. Murada fortificada. Caraca, esse jogo é realmente muito personalizável. Eu não imaginava que ia ser nesse nível. Nossa, mentira. Olha quanta coisa que eu posso mudar. Caraca, que incrível. Eu posso botar um desse aqui. Caraca, que legal. Posso colocar aqui, ó. Bem na pontinha. Posso diminuir. Pro mínimo. Ó, que fofo. Posso colocar mais um. Opa, calma. E diminuir pro mínimo. Caraca, tá ficando muito lindo. Nossa, tá ficando muito lindo mesmo. De lado. E de costas. A gente também precisa de entradas e saídas, vai. Vou botar uma outra portinha do lado de cá. Uma menor, vai. Não tem. Não tem uma porta menor, mais simples. Ah, tudo bem. Colunas lancetadas. Ah, eu achei bonito também. Eu achei bonito. Vamos botar uma dessa. Só que essa aqui é pequenininha. Beleza, eu vou deixar ela assim. Porque aí a gente tem uma entrada dos dois lados. Uma de cada jeito, uma de cada lado. Janela. Tem que ser uma não muito estranha, né? Mas também não precisa ser igual a que eu já coloquei. Sala dos troféu, não. Grande boca também, não. Poço das brasas. Oh, legal. Parece janela de castelo. De um lado parece um castelo. Do outro parece uma prefeitura. Caraca, amazing. Boa. Vamos boticar também dos dois lados. Tentar fazer uma simetria, tá? Que a maioria das prefeituras que eu conheci na minha vida. Não que eu tenha frequentado tantas assim. São simétricas. Ah, eu acho que essa janela pode ser a menor. Aí ficou feio. É, melhor ela no tamanho padrão mesmo. Eita, calma. Isso, talvez se eu fizer isso. Ah, que legal. Eu posso tirar a parte de castelo pra ficar mais simples. Esse jogo é muito bom. Olha isso. Caraca, ficou muito lindo. Vamos colocar um todo. Olha os telhadinhos. Caraca, eu ainda tenho que pôr um telhado, hein. Eu tenho que pôr um telhado. Pirâmide? Não. Eu acho que esse telhado de celeiro. Telhado cívico. Bonito. Bonito, mas grande. Grande demais. Eu acho que se ele for assim, ó. Dá mais certo. Um telhado desse jeito, ó. Eu vou ter que encaixar ele direitinho. Tem como copiar? Dá Ctrl C, Ctrl V? Eu não duvido que tenha como. Porque esse jogo é muito completo. Vê, ó. Ctrl C, Ctrl V. Não, não dá. Não, isso aí também já é a pedir demais. Mas tudo bem. Eu faço outro. Vamos colocar mais um desse. Caraca, o tamanho do negócio, gente. Ó, é mais ou menos assim. E de cá é mais ou menos assim. É quase isso. É um pouquinho mais achatado. Um pouquinho mais pro lado de cá. Um pouquinho mais pra cá agora. Quase perfeito. Quase perfeito. Um pouquinho menos. Acho que eu cheguei no ponto. Cheguei no... Calma. Ficou estranho. Isso. Agora eu cheguei no ponto. Se tem bandeira de um lado, tinha que ter bandeira do outro lado. Mas eu vou deixar pra fazer no segundo andar. Uma janelona. Dá pra fazer? Dá. Não ficou lá bonita não, viu? Mas vou deixar assim, vai. Deixa desse jeito. Que jogo bom. Fala sério. Que jogo bom. Compartimento angulado. Eu vou pôr uma de cá também. Tinha que ficar mais simétrico, na verdade. Aê. Boa. Essa não tá muito simétrica. Agora está. Isso. Agora eu preciso de mais uma. Pra ficar igualzinho. Vamos lá. Simulador de prefeitura. Vambora. Isso. Perfeito. Uma ao lado da outra. Três janelas. Tanto muito bom. Agora todo, né? Senão vai chover lá dentro. Eu não duvido nada que esse jogo faça chover. Eu não duvido. Ó, temos um toldo bonito aqui. Eu consigo pôr ele de cá. Só que essa garrinha aqui, ela não é um detalhe bonito. Aê. Aê. Opa. Isso. Isso. Essa garrinha aqui. Deu certo o toldo. Só colocar mais agora. Ajeitar o toldo aqui o máximo possível. Isso. Caraca, tá ficando bonito, hein? Eu tenho que observar o dinheiro, porque não é a vontade, não. Tem um valor ali que eu posso usar. Mas eu acho que eu não vou bater o valor, não. Não é possível que eu vou bater o valor. A minha prefeitura ficou muito fofa. Mas precisa de uma janela desse lado. Ou alguma decoração, sabe? Tem muitas opções. Eu acho que eu vou optar pela janela. Nem que seja uma só. Pode ser uma só. Mas eu acho muito válido ter uma janela aqui. Isso. Isso. Boa. Bem no centro. Aê. De lá tem três. Se eu não me engano, esse valor é pra todos os edifícios. Mas não tenho certeza. Ah, entendi. Calma. Eu só tenho esse dinheiro. Eu não posso gastar tudo agora, não? Tem mais edifícios? Então não podemos gastar muito. Eu acho que já deu. Mozão não sabe. Não tem certeza. Entendi. Vou botar um detalhe extra. Vou botar... Ahn... Um rastreador e e-pum. Porque é uma prefeitura, né? Ela tem que ter um rastreador, vai. Qualquer coisa é só tirar. Ah, se o jogo der a opção de tirar... Tá tranquilo. Na prefeitura nós teremos aqui uma antena. Bem discreta, por favor. Virada pra frente. Do lado de cá um observador. Isso. Maravilha. Maravilha. Muito bom. E eu acho que pra ficar perfeito mesmo... A gente pode pôr algum detalhe que esteja faltando. Não localizador, não nada disso. Hum, pode ser um localizador mesmo. Vou fazer do meu jeitinho. Vambora. É isso mesmo. Mas eu acho que já tá cheio de coisa. Acho que já tá bom. Essa é a nossa prefeitura. Nome da prefeitura. Bom, estamos no planeta biscoito vencido. O que que tem onde tem biscoito vencido? Bolo vencido. Então é a prefeitura bolo vencido. Muito bom. Vambora. Ah, que linda. Oh, inaugurou. Prefeitura bolo vencido, hein? Dos biscoitos vencidos. Gostou, mozão? Bonito, né? Que bonito, hein? Beleza. Tão fazendo a inauguração ali da prefeitura. Um deles quer uma torta. Mozão, me ajuda aí, hein? Eu soube que esse estágio é complexo. Prefeitura! Isso. Por que tem todo mundo falando de alienígenas? Inaugurou! A carinha feliz! Que jogo lindo! Você está prestes a ingressar na civilização. Olha, mozão! Dois aninhos, rosto implorando, mão beliscando, pele clara. Obrigado, mozão. Obrigado de coração. Que lindo! Pelos dois anos. Obrigado pelos 24 meses de sub e vinisec. Muito obrigado, maravilhoso. Obrigado, mozão. Lindo. Te amo. Dois anos, hein? Acho que o mozão é a primeira pessoa que chega a dois anos de sub comigo. Acho que é mesmo, viu? Que legal! Muito obrigado, mozão. Muito obrigado. Não sabe o quanto sou grato. É isso mesmo. Dois anos juntos. Continuando. Caraca, eu tenho menos dinheiro, mas agora eu vou fazer um veículo. Nunca imaginei ter dinheiro por dois anos. São 24 meses de sub, hein? É, são 24 meses de sub. É muito sub. É muito sub. Obrigado, mozão, de coração. Dois anos sem assistir anúncio, hein? A exceção de um anúncio aí que você viu hoje. Eu vou ter que fazer um carro agora? Como assim um carro? Eu não entendi. Fazer a cabine? Eu não entendi. Terra? Religioso? Efeito? Detalhe? Como assim? Ave de rapina? É um veículo, não é um carro, tá? É uma nave. É uma nave. Dá pra mim, olha só, hein? Invasor de ferro. Vamos fazer com um formato bonito. Veneno luminoso. Eu tenho 5 mil pro veículo. Não posso gastar muito, então. Mas eu vou fazer ele bonito? Ou pelo menos tentar? Ó, vou fazer assim o começo. Beleza. Agora a cabine. É onde vai ficar a pessoa, né não? Olha, eu gost... Deixa eu pensar. Gostei desse cone, mas ficou feio. Agora eu não achei mais bonito, não. Não, mas não tá tão feio assim também, não. Ó, assim ficou mais bonito. É porque é um veículo, né? Não tem como eu... Mudar muita coisa. Beleza. Aqui fica a cabine das Peoples. Eu vou fazer uma cabine um pouco maior. Ó, tá realmente parecendo com uma nave. Não tá? Ah, tá ficando legal, vai. Tá parecendo Star Wars, hein, essa parte. Tô achando muito bom. Religioso terrestre. Beleza. Calma, esse aqui é terrestre? Converta as massas a partir do solo. Saúde do veículo. Velocidade. Tá. Por enquanto, ele é terrestre. Mas eu queria fazer ele voando. Ou eu não tenho essa opção? Eu acho que não. Eu vou fazer um veículo terrestre, religioso. Fluxo de... O que é isso? É a cabine, já tem. Agora vem a roda. Vem as rodinhas. Que legal. Uma aqui. Ah, pô, umas rodas menor, mais discreta. A gente tem que selecionar tudo. Tem como não, né? Vou botar essas rodinhas pequenininhas, vai. E uma roda... Hmm... Roda de fusca. Caraca, que doideira. Tem como ser um perna alta também. Cadê? Eu quero pôr mais uma roda. Na verdade, não combina com roda. Combina com... Com esse aqui, olha. Ele dá saúde e velocidade. É... Esse aqui combina mais do que roda. Muito mais do que roda. Ó, ficou até bonito. Ficou até bonito. Mas aí eu preciso pôr só atrás, na frente também. Vou pôr na frente, só que outro tipo de roda. Só pra auxiliar. Só pra auxiliar. É só pra ajudar. Não é que ela vai ser usada, não. Isso, boa. Ah, ficou bonitinho. Ficou esquisito, mas ficou bonitinho, vai. Na verdade, não ficou muito bonito, não. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse aqui tá sendo mais difícil. Caraca, ficou, é. O que é isso aqui? Religioso? Eu não entendi. É pra eu pôr uma coisa religiosa? Acho que é, né? Energia religiosa. Gaita Pi. Vou pôr uma gaita Pi. Olha, tem como pôr uma nota de harmonia. Vou pôr uma gaita Pi. Ah, olha que legal. É realmente pra pôr, pra... Decorar. Ficou muito grande. Aí, bem melhor. Ah, ficou bonito. Ficou muito bonito. Acho até que eu vou pôr dois. Ah, dá pra pôr aqui, tipo, umas orelhinhas, olha. Dá pra pôr aqui, tipo, umas orelhinhas. E eu consigo tá... Inclinando para o lado. Não, mas eu quero inclinar pra cá. Quer ver? Ó, 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 ó. Ó, consegui. Mais ou menos. Agora foi. Agora foi. Ó, o povo quer religião. Então, beleza. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr uma nota musical também. Bem que eu tenho dinheiro. Eu tenho que ficar de olho ali no dinheiro. Vixe, mas a nota musical é muito grande, hein? Porém, eu vou pôr. Vou pôr a menor que eu posso. Ixi, desandei tudo. Boa. Beleza. Gostaria que ela ficasse aqui. Maravilha. Beleza. Eu acho que tá tudo bem. Parece que precisa de saúde. Olha só. Tem que compor antena. Mas esses aqui são meramente decorativos, viu? Meramente decorativos. Ah, farol. Ó o farol do carro. Eu já ia esquecendo. Tem que ter uma luzinha. Como é que o carro fica sem luz? O carrinho cabeçudo. Eu amei. Ele vai ser o carrinho cabeçudo. Não é agora que eu ponho o nome. Mas... Na verdade é... Carrinho... Tem como pôr dois nomes? Cabeçudo. É o carrinho cabeçudo. Que lindo, não é? Move um pouco pra trás a cabine em relação ao resto do corpo. Desse jeito? Não sei se eu gostei muito. Não, deixa eu ver o antes. Eu acho que a cabine tá... É muito grande. Ah lá. O tanto que melhorou. Olha o tanto que melhorou. Agora eu posso até mover um pouco pra trás. Às vezes até fazer isso aqui, ó. Olha o... Melhorou, vai. Melhorou. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Ah, vai. Melhorou muito. Ó, tem que compor um farolzinho ainda. Vamos pôr os farol. Gostei desse aqui, ó. Parece de ônibus o negócio, mas gostei. Tem que compor um pequenininho. Não precisa ser esse negócio gigantesco não, né? Isso, uma coisinha pequena. Só pra mostrar que tem. Boa. Tem que ter retrovisor. Visão lateral. Ai, mas a visão lateral tá meio esquisita. Não tem um cabo? Tem que ter um cabinho. Não entendi essa visão lateral aqui, não. Serviço VIP, faixa larga. Eu tenho que botar um suporte primeiro? Escape de plasma? Não, eu acho que é só pra ter uma visão de lado mesmo, viu? É tipo uma escotilha, talvez. O ângulo... É... É tipo uma escotilha. Ah. Gostei muito não. Vou pôr uma antena mesmo. Parecendo um rato agora. É pra pôr atrás o escape do plasma. Sai fogo? Mentira. Cadê? Que legal. Vou pôr. Vou pôr escape do plasma. Olha que bom que já tem um espaço aqui pra ele, hein? Que bom que já tem um espaço pra ele ali. É igual um nitro. Que legal. Vou pôr uma antena. Pô, já podia deixar a pôr só de um lado, né? Ai, achei meio feia a antena. Mas essa aqui ainda é aceito. Dá pra deixar ela pequenininha, então fica bonita, olha. Agora ficou bonita. Agora ficou bonita. Essa antena parece um espelho de dentista. Parece mesmo? Nossa, caraca, você buscou uma coisa na minha memória? Então eu vou te contar, viu? Eu não pintei a prefeitura. Ficou toda branca. Eu não acredito. Ah, que... Vixe, agora é decorativo. Agora é tudo detalhe. É tudo decoração. Ah, deve ter alguma coisa pra gente pôr. Uma florzinha. A flor ficou bonita. Mas não tá cabendo. Tem muita coisa já. Talvez atrás. Talvez atrás. Esse aqui eu gostei. Olha, esse aqui eu gostei que eu gostei mesmo. Ó! Muito grande. Menininho. É só pra dar um toque. Não precisa ser gigante. Só pra dar um toque. Parece uma vaca, não parece? Parece uma vaca com capacete. Minimalista o nome. Minimalista. Tudo branco. Tá, eu soube que essa parte aqui, ela dá saúde. O carro tá precisando de saúde. Eu preciso pôr saúde nele. Velocidade. Saúde. É o pós-queimador. Eita. Mas não tem como eu enfiar isso aqui no meio. Ó, o chassi safira. Esse aqui dá saúde. Dá pra colocar? Dá pra colocar. Tá muito grande. Isso aí é um molde. Entendi. Não dá pra pôr outro, né? Eu já comecei com ele. Ah, entendi. Não precisa pôr. Ah, então acho que tá bom. Vou pôr uma cor. Olha os carrinhos. Olha os carrinhos. Eu posso pôr ele vermelho. Ó. Legal. Parece uma coisa de outro mundo. Não é que eu gostei? Mas tá muito metalizado. Tá muito metalizado. Deixa eu ver o ó. Legal. Ó, legal também. Branco. Verde. Quais são as outras cores? Olha, tipo uma limusine de luxo. Todo metalizado. Gostei. O que mais que a gente pode pôr? Esse aqui, ó. Vixe, ficou ridículo. Ficou ridículo. Nossa. Essa seta aqui é meio bugada. Temos esse vermelho aqui também, mas não funcionou. Ah, eu gostei mesmo. Foi de um roxo que eu vi. Quer ver? Gostei desse. Bonito, não? Ficou bonito, eu achei. Ficou tão legal que eu acho que não precisa nem mudar nenhuma cor. Eu realmente gostei dele assim. Gostei. É o carrinho cabeçudo. Vai ser isso. Carrinho cabeçudo. Nasceu? Mentira. Que jogo bom. Ai, jogo não trava. Ai, achei que tinha travado. Que susto. Ó, temos ali um abutre. A grande vitoriana. O flutuador do... Sei lá. Ó. A prefeitura. Que é branca. Cadê o carro? E o carro? Olha, que lindo. Caraca, eu sinto que essa fase do jogo vai ser diferente. A era da tecnologia e do transporte chegou. Sua cidade é a primeira a aparecer no planeta. Mas a sua espécie já não fala com uma única voz em concordância. Logo, outras espécies surgirão. Ou a obra das facções da sua própria espécie. Tá. Você deve se unificar para progredir. Ok. Bem-vindo à civilização. Agora você comanda os veículos e as cidades de sua nação. Você deve interagir com outras nações quando surgirem. Para iniciar sua jornada rumo à dominação global. Vamos dar uma olhada na barra de progresso. Tá. Quando eu encher ela, eu vou evoluir. Você pode mover a câmera livremente pelo mundo, tá? Controles básicos. Eu já sei mexer. Botão do mouse não mudou. É o mesmo do anterior. Muito legal. Ah, mas ele quer que eu aprenda a mover com o mouse. Teclas de seta. Mais e menos? Mais e menos. É meio ruim. Ah, mas até que vai. Eu prefiro a rodinha do mouse. Clique no veículo com o botão esquerdo. Ou arraste uma caixa em torno dele para selecioná-lo. Ficou pronto. Eu tô amando. Que legal. Eu quero pôr uma corzinha na prefeitura. Procure por uma fonte de especiarias próxima. Como esta e clique sobre ela para mandar um veículo e reclamá-la. As especiarias são mercadorias valiosas. A mineração de especiarias ajudará a encher os cofres da minha nação. As metas da nação vão aparecer ali. Sua primeira meta é conquistar uma fonte de especiaria e iniciar as operações de mineração. Controle as fontes de especiaria para aumentar a produção da sua nação. Ah. Antes disso. Tá, calma. Eu clico no carro e mando pegar a especiaria. É isso mesmo. Vai dar certo? Tá chegando uma chuvinha aí. Aqui parou. Ah, eu ouvi o céu. Note que a fonte de especiaria que você conquistou agora tem a cor da sua nação. Clique na sua prefeitura, no minimapa, para levantar sua câmera até lá. Beleza? Eu quero ir na prefeitura realmente. Bicho, eu acho que eu fui meio longe. Salva, hein? Muito bem lembrado. Nossa. Se o jogo buga e fecha. Olha aqui. O burro perigoso. Caraca. Olha a minha prefeitura. Eu posso planejar? Essas guias ajudarão você a navegar pelo planejador de cidades, adquira veículos e estruturas ou objetos físicos, cívicos, crie um hino para a sua nação ou escolha novas vestimentas para seus cidadãos. Que legal! Eu posso modificar a prefeitura em si? Posso. Posso mudar a cor, não posso? Ai, que lindo! Quais são as cores que eu tenho? Ó, essa aqui parece bonita. Olha que lindo! Gostei! Vamos ver as outras. Ó. Ah. E essa aqui? Nã. Nã. Ó. Ó. Legal. Caraca, que fofo! Ó, que fofinha! Acho que ela vai ser assim, chat. Olha que linda que ela ficou. Todo steampunk. Todo steampunk mesmo. Olha, acho que ela ficou muito bonitinha. Vou deixar ela assim. Ah, ficou linda! Tá, deixa eu salvar o jogo. Antes que dê algum problema. Beleza. Tá, eu tô meio confuso. Comprar veículo terrestre. Tem dinheiro a prefeitura. Projete uma cidade lucrativa. Projete uma cidade lucrativa. Projete uma nova casa. Aumenta a população da cidade e o limite de veículos, tá? Entretenimento. Não. Fábrica. Aumenta a renda. Mas diminui a felicidade. Vou botar uma casa. Ah, eu vou construir a casa. Hã? Que legal. Vamos começar com um quadrado. Ah, vai ser uma casa quadradinha, fofinha. Não vou fazer uma casa muito complexa, não. Ó, bonita. Não tá? Muita atenção nos lugares onde for colocar as coisas. Ah. Igual assim em City. Tá, vou ter que ser pensante. Ixi. Ixi. Me preocupei. Não, não, não. Mas vai dar certo. O telhadinho, que fofo. Maior. Olha que fofinha. A casinha. Ai, que fofa. Ai, que lindo. Dá pra pôr uma porta mais normal? Ó, essa aqui é legal, mas... Tem umas que estão muito fictícias. Essa aqui é a mais próxima de uma coisa normal, sabe? A casinha tá fofa, vai. Eu não consigo diminuir. Ah, que sobe e desce. Ah, vai ser mais ou menos assim. Eu não consigo mover a porta pra frente. Bugou? Ou ela não move? Ah, não. É bug. É bug. Aê, deu certo. Boa, funcionou. Funcionou. Agora janelinhas. Ai, que lindo. Tô encantado. Gostei dessa. Gostei mesmo. Um pouco menor. Ai, ficou muito... Vixe. Deixa ela assim. Mais uma. Menor. Nem tão menor assim. Gostei mesmo. Isso! Olha que gracinha. Uma casinha. Casinha fofa. Vou botar um sótão. Então... Só que eu não queria essa... Esse avançado, não. É, eu queria sem o avançado. Isso. É um sótãozinho. Precisa de mais janelas. Vou pôr janela atrás. Atrás pode ser essa aqui, hein? Ah, mas vai ficar cada um de um jeito? Não, né? Põe tudo igual. Não vai ficar cada janela de uma forma? Isso. Uma de cá. Agora uma de cá também. Quase lá. Ah, tá um pouco... Acho que agora foi. Mas é um pouco pra cá. Ó. Ficou bonita. Eu acho que as casinhas serão todas iguais. Ah, tá. É, mas tá ficando bonitinha. Fazer um padrãozinho. Com que elas fiquem iguais mesmo. Ah, eu acho que assim já tá até bom. Vai ser a casinha humilde. Casinha. Casinha. André. Humilde. Boa. Casinha humilde. Vai ter alguma decoração, vai. Precisa ter. Iluminação. Claro. Claro. Iluminação aqui de lado. Do outro lado também. Uma dessa. Só que é da... De um lado tá mais alto que o outro. Ô, meu pai. Calma lá. Isso. Isso. Acho que... Mais ou menos. Um pouco mais alto de cá. O toque. Ó o toque. Acho que foi. Acho que foi. Tá. O que mais que eu ponho? Acho que tá bonito, não tá não? Arte de quintal. Eu posso pôr uma plantinha pra quintal. Dá pra ter jardim. Dá pra ter um poço. Não brinca com a minha cara. Não. Fala sério. A casa pode ter um pocinho, cara. Olha que fofo. Eu quero girar o poço. Isso. Ó. Gostei. Olha que fofa. Ah, casinha. Tá. Eu acho que tá até boa, viu? Vou botar uma coisa de piquenique aqui que... Ah, porque sim, vai. É bom que dá lazer pra galera. É bom que dá lazer. Temos aqui decorações. Ah, mas isso aqui tá tudo muito castelo. Gostei, não. Gostei, não. Isso é um cubico. Por que tem um cubico? Gostei, não. Chaminé. Talvez. Chaminézinha não faz mal, mas... Menininha, né? Não esse negócio enorme. Tá a mãe do negócio? Ah, ó. Ah, ó. Ó. Fala se não ficou bom. Uma chaminézinha. Ah, ficou fofa, vai. A casinha humilde. Falta algo? Não, né? Tem porta, tem tudo, tem janela. Acho que funcionou. Acho que funcionou. É isso aí que eu quero. Faltava uma iluminação na frente. Vem aqui, ó. Opa. Tá bem pequenininha. Sutil. Sutil mesmo. Ah, ficou fofo. Vai ser isso. A casinha humilde. Vamos pintar ela. É a hora da verdade, hein? Ai, que linda. Nossa. Esse jogo é muito bom. Olha que fofa. Olha, caraca. Gostei dela sim, hein? Achei muito bonita. Gostei dela desse jeito. Gostei dela desse jeito. Só que eu vou mudar uma coisa. Os detalhes... Gostaria que fossem verdes. Ai, mas mudou muito. Não. Tá melhor assim. Gostei dela. Que casinha fofa. Você não gostou? Olha que linda. Tem até uma chaminézinha. É a casinha humilde. Tá pronta. Ah, lá. Ela aparece aqui. Eu posso colocar ela em cinco locais diferentes. Tem um que é mais distante. Uai, o que eu faço? Ah, eu vou botar uma aqui, vai. Ó, o cara já foi morar nela? Ó, o povo tá aqui, hein? A casinha ficou muito fofa. Eu posso comprar um veículo. Você também pode clicar nos veículos aqui. Ai, eu comprei um veículo sem precisar. Aqui em cima tá funcionando tudo. Mas eu não aceito dica, hein? Entretenimento. Não, fábrica. Fábrica. Preciso de uma fábrica. Preciso de lucro. Sem lucro não tem condição. A fábrica vai ser uma coisa mais feia. Porque é uma fábrica, né? Vamos fazer uma fabricazinha. Essa vai ser meio esticada. Ó, vai ser esticadinha assim. Isso. Ó, o telhado vai ser o teto de bolo? Não. Tem umas coisas meio feias aqui. Vai ser o teto Merlon. Tá grande demais, inclusive. Vixe, que coisa gigante. Ó, vai ser mais ou menos assim. Só que eu gostaria... Tá meio estranho. Tá meio esquisito. Calma, vamos ver o que vai virar. Como é um trabalho, o trabalho a gente pode pôr diferente. Pode ter ponte elevadiça. Não tem problema, não tem problema. Pode ter uma ponte elevadiça. Janela. Lugar do trabalhador vai ser uma janela mais tranquila. Mais cara de fábrica mesmo. Mais ou menos desse tamanho. Caraca, ficou certinho. Aí atrás não pode ficar assim. Tem que ter os utensílios de trabalho, né? Bomba grilea. O destilador de plasma. Mas isso tem que ficar preso em alguma coisa? Aqui é o destilador de plasma. O moinho de artesão. Ah, mas esse moinho não deu certo aqui, não. Aqui vai ter o cuba-vapor. E aqui vai ter uma engrenagem giratória. Tá muito grande. Isso. Isso, aqui é uma fábrica. Aqui é uma fábrica e é isso aí. Aí aqui no alto, eu quero botar uma coluna. Cilíndrica mesmo. Vou subir ela só pra cima. Agora o moinho pode entrar. Porque fábrica... Uai, não deu? Fábrica remete... Uai. Tô achando que tá muito... Pequeno, talvez. Uai, calma. Não é possível. Não consigo. Pistão propulsor. Também não consigo. Moinho a vapor. É o Quixote. Consigo? Não consigo. Ué. Eu posso pôr um moinho aqui direto? Não. Ah, mas ele fica pequenininho aqui, ó. Então já funciona, já funciona. Vamos colocar... Acho que tá bem pronto, viu? Deixa eu ver as cores. É uma fábrica. Não pode ser cor muito feliz, né? Pode ser uma coisa mais escura, assim, ó. Aqui é a nossa fábrica. Vai ser a... A fábrica... Como que eu vou chamar essa fábrica? Caraca, esse episódio vai ser só desenvolvendo a cidade. Vambora. Essa vai ser a... Vai ser a... Faz tudo dois mil. Ué, bugou. Calma lá que bugou. Faz... Tudo... Dois mil. Beleza. É a faz tudo dois mil. O que que ela faz? Tudo dois mil. E é isso aí. Ó. Agora eu tenho que posicionar ela em algum lugar. Eu acho que aqui... Aqui perde entretenimento. Não pode ficar perto da casa do pessoal. Aqui ela ganha mais lucro. Legal. Legal. A porta fica pra prefeitura. Isso. Maravilha. Falta entretenimento. Falta entretenimento. Mas eu não tenho dinheiro. Pro entretenimento. Então calma. Fornecedor da cidade. A vestimenta do fornecedor. Caraca, dá pra mudar tudo? Vixe. Ah, isso aqui é a mesma coisa da época da tribo. Ah, isso aqui tá legal. É porque é a galera da tribo que veio pra cá. Veio pra cá. Ué. Foi. Eu tô é com pouco dinheiro. Não, mas eu tô lucrando. Mas a minha cidade tá meio ruim de entretenimento. O que é isso? O que é isso? Nasceu outra cidade. Muito mais bonita, cara. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Ixi. Poder, hein? Outra tribo de sua espécie construiu uma cidade no seu continente? Você pode querer conquistá-los enquanto ainda são fracos. Ou optar por estabelecer uma aliança. Eu acho que a aliança é bom. Estas são as suas super habilidades únicas de sua nação. Seus cidadãos vão desenvolver essas tecnologias conforme a sua nação cresce. Ah. Mas não tenho nada. Então não posso conquistar ninguém. Ah, cria uma cidade feliz. Tá todo mundo triste. Essa é a realidade. Decoração traz felicidade? Vamos ver. Bom, não traz. Mas eu coloquei. Não trouxe, não. Achei que ia trazer. Beleza. Vamos definir o local do entretenimento. Daqui a pouco a gente define o entretenimento. Vamos salvar o jogo. Porque tá começando a chover. Eu tenho medo da live cair, do jogo fechar. Alguma coisa acontecer. Tá, como é que a gente tá lá na usina? Trabalhando. Ó, eu posso clicar numa cidade inimiga pra convertê-la? Olha, esse aqui é de outra facção. Eu posso atacar. Ou eu posso defender. Não tem mais a opção de fazer amizade igual antes. Olha aqui a outra cidade. Eu posso dar um presente. Fazer contato. Converter a cidade. Sua cidade está infeliz. Vixe, calma. Deixa eu dar um presente. É dinheiro. Não, dinheiro eu não posso dar. Eu posso fazer contato. Nós discutimos durante horas, mas ainda não conseguimos decidir se você é aliado ou inimigo. Nosso povo admira as suas grandes extensões de terra. Cuide-se, beleza. Ele não gostou muito do contato. Tudo bem. Vamos voltar pra nossa cidade. E ver o que é que acontece. Passou a chover, chat. Mas a minha cidade está infeliz. Isso é greve? Eles estão fazendo uma greve, cara. Falta entretenimento. Vou construir agora um lugar de entretenimento. Olha o povo fazendo greve. Vixe, chat. Começou a chover. Peraí. Segura. Vamos fazer um lugar de entretenimento. Já que o povo pede, ué. Nosso dever como prefeitos e governadores é fazer a vontade do povo. Se é isso que querem, é isso que terão. Vou fazer grandioso. Estou poupando as coisas no tamanho. Vai ser grandioso. Beleza. Fiz isso. Eu agora vou começar já decorando. Vou começar pondo uma margarida de maio aqui. Uma margarida de maio aqui. O ruim é que tem que girar, né? Vai ficar no lugar certo. Beleza. Uma para cada lado. Olha que fofo. Olha que fofo. Olha que fofo. Olha que fofo. A Ariana Grande no Fortnite, porque ela... Na verdade, o Fortnite não tem muita malor, né? Mas porque ela é muito boa. Maravilhosa. Pelo mesmo motivo que o Travis Scott está aí. E o The Rock, todos esses. Olha as florezinhas. Vamos fazer uma porta. Abertura, ó. Como aqui é um lugar diferente, eu vou passar para cá. E vou fazer assim. O The Rock tem lore. Ah, mas... O Travis Scott não. Nem o J Balvin. Eles só estão lá. Beleza. Aqui é um lugar de entretenimento. E vambora. Eu acho que uma porta só já é suficiente. Apesar de eu estar querendo pôr outra aqui atrás. Eu vou deixar uma só. Beleza. Vai ser tipo um teatro isso aqui. Vai ser o teatro da cidade. Tá? É o teatro da cidade. E um teatro tem que ser bonito. Ó, vou fazer assim. Vou botar outra de cá. Vamos subir, ó. O Vitor de volta. Beleza. Daqui a pouco o Vinicé que é ao vivo, galera. Vai ser tipo um teatro mesmo. Isso aqui é decorativo. Isso aqui é decorativo. Placa Ginog. Ó. Gostei. Vai ter uma de cá. E vai ter uma de cá. Para o entretenimento da cidade ficar bom. Porque ele não está até o momento. Beleza. Preciso de algo no centro. Um sinal clubinoso. Legal. Legal. Vou deixar aqui. É, ficou ajeitado, vai. Ficou ajeitado. O Vinicé vai trazer falgais? Não sei se ele avisou. É zoeira? Você está me zoando? Ou é mesmo? Isso aqui é um raio pequeno? Raio pequeno? Não, não é zoeira, não? Ó. Não, mas é porque... Acho que ele está tomando banho agora. Ah, tá. Está no canal dele. Entendi. O Vita é esperto demais. Ele está de olho nas coisas. Vixe, está chovendo forte, hein? Está chovendo forte. Agora que eu vi. Beleza. Aqui a gente tem um brilho orbital. Mas isso é um teatro. Lógico que tem brilho. É o mínimo que a gente espera de um teatro. Brilho. Muito brilho. De lado, vamos pôr umas... Uva sagrada? Por que tem uva sagrada aqui? Eu não entendi muito bem. Coloquei no meio. Ah, ficou fofo. Ficou fofo. Mas não combinou, não. Combinou, não. Calma lá. Luz de vagalume. Essa eu gostei. Vai ter uma aqui. Vai ter uma aqui. Aqui. E aqui. De cá também vai ter. Design de exteriores. Gostou, Vitor? Estou fazendo o design aqui do negócio. Osão quer design e eu que estou fazendo o design. Overwatch voltou à vida. O povo está jogando? Sério mesmo? Zoeirinha. Aqui temos uma janela. Vou colocar uma só, por sinal. A chuva pegou forte hoje, viu? Uma janela de cá. Uma janela de cá. Centralizada. Isso. E uma janela de cá. Também centralizada. Ainda bem que o Overwatch retomou os tempos áureos. Isso. De cá também. Agora. Eu vou colocar mais um andar. pequenininho, mas vou... Na verdade, é um telhado bonito que eu vi aqui. Teto de bolo. Vou ter que esticar ele um pouco, na verdade. Para funcionar. Não é que ficou bonito? Ficou muito bonito. Falta colocar um holofote aqui no alto. Que legal. Vamos para a cor. Vamos para a cor. Esse aqui tem que ter uma cor diferente. Ai, que cor que a gente coloca. Ó. Olha que bonito que ficou. Mas tem uns estilos prontos. Vamos ver se a gente encontra um estilo pronto. Eu nunca coloquei. Quero ver como é que funciona. É estilo de cor. Estilo de cor. Ó. Vamos ver se funciona. Aceitar. É. Até que ficou bonito. Até que ficou bonito. Bálsia com sombreiro. Vem aí. Casa com chapéu de bruxa. É um teatro. Com chapéu de bruxa. Mas é um teatro. O nome desse teatro vai ser. Como nós vivemos em uma cidade humilde, democrática. Vai ser o teatro. Barato. Teatro barato. É isso aí. Beleza. Teatro barato. Você acaba de nascer. Vamos colocar ele agora na cidade. Porque o povo tá pedindo entretenimento tem muito tempo já. Ó. Vamos colocar mais ou menos aqui. Aqui me parece um bom lugar. Vixe. Ficou muito grande essa construção, viu? Ficou grande demais. Ficou gigantesco. Mas funcionou. Temos mais alegria na cidade. Com o veículo selecionado, clique no botão direito em uma cidade inimiga para convertê-la. Beleza. A greve acabou. Seus poxas. Ae, uma cidade feliz. Com um belo teatro. Democrática e humildes não são sinônimos. Mas é a minha cidade. Clique no botão direito em uma cidade inimiga para convertê-la. Cadê o veículo? Eu quero converter essa cidade. Converter cidade. Eu vou tentar. Funcionou? Ou isso é uma guerra? Essa cidade agora é minha. Está funcionando? Converter cidade. Chamei mais um carro. Chamei mais um carro. Mas eles estão atacando, na verdade. Eu não estou convertendo. Eu quero converter. Vixe, o que é isso? O cara está atacando aqui. O que é isso? Está tendo guerra aqui também, ó. Que bizarro. Leve seus veículos danificados até uma distracidade para repará-los. Mentira. Vambora. Eu estou entendendo tudo, só que é o contrário. Tipo eu. Calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Eu preciso conquistar um lugar para explorar. Uma fonte de recursos. Aqui no mar. No mar eu não consigo. Mas tem uma aqui, ó. Que ninguém conquistou ainda. Na verdade, conquistou. Está muito longe, né? Vixe, eu estou ferrado. Estou ferrado. Mas muito ferrado mesmo. Deixa eu salvar o jogo. Salvar. O jogo ficou muito difícil. Eu preciso criar um veículo aquático. Eu preciso criar um veículo aquático. Religioso aquático. Um barco. Nós vamos criar um barco. Baixo fal grátis, Vito. Da última vez você ganhou a partida, hein? Eu me lembro. Caraca, a gente vai criar um barco. Mentira. Olha, vai ficar bonito. O barco da minha tribo vai ser um barco bonito. Parecendo uma lancha. Vixe. Mas não pode ser feio. Vai ser bonito. Isso. Ah, mas é bem isso mesmo. É bem isso. Só que um pouco menor. Aê. Um pouco mais pra frente, talvez. Ou é mais pra trás? Acho que é mais pra trás, é. Isso. Carregou, Vito? Carregou o quê? Teve uma vitória muito doida. Ó, a gente pode pôr uma caixa propulsora. Que dá saúde e velocidade. Coloquei. A gente pode pôr gerador de vácuo da velocidade. Coisa de ventoinha. Navio fluvial. Legal. Dá saúde e velocidade também. Mas eu acho que falta fé. Cadê a fé? Isso aqui dá fé. Um gram... Gamafone. Gongo bombástico. Vai ter um gongo bombástico. Que não precisa ser tão grande assim. Ó, ficou bonito. Ficou realmente bonito. Acho que é isso. Tá tudo bem equilibrado. Vamos ver se tem mais algum componente. Uma estrela vilha. Vamos pôr uma estrelinha no barco. Uma estrelinha. Uma estrelinha que é um detalhezinho assim. Beleza. Eu acho que a gente precisa de mais detalhes. Talvez uma vela. Então, o problema da vela é que não cabe. Asas navais. Esse aqui pode ter. Colocou dos dois lados. Beleza. E chate. Talvez eu dê uma encerrada, hein? Vamos só botar umas luzes aqui. Tá meio chuvoso. Beleza. Criei. Agora. Vou pintar. Vamos pintar. Vamos colocar um barquinho fofo. Ai. Ai, que lindo que ele ficou. Vai ser. Como é que chama? O holandês voador. Perfeito. Ele só não voa. Nasceu o nosso barco. Muito bom. Colocar um na água, né? Colocar um na água. Senão não adianta nada fazer o barco. Comprei. Foi pras docas? Perfeito. Vou comprar mais um carro. E esse barco eu vou conquistar algum terreno com ele. Vamos lá. Antes que o outro pessoal conquiste tudo. Pior que não tem um lugar disponível perto não, viu? Tá tudo meio longe. Tá todo mundo construindo cidade. Eu sou muito lerdo. Eu vou atacar essa coisa aqui. Tá muito perto da minha cidade. Eu vou atacar. Será que eu aguento? Eu aguento feitar? Bom, é um ataque distante. O barquinho tá bem de vida. Ih, chegou outro barco. Chegou outro barco. Ataca o barco inimigo agora. Calma, eu tô quase convertendo eles. Tá quase. Converti. Converti. Ixi, eu vou precisar de outro barco. Outro barco urgente. Pra atacar aquele cara. Gente, o barco não entendeu. Eu tenho que atacar esse pessoal. Vamos, ataca. Não perde, não. A frota marítima tem que resistir. Esse barco vai quebrar. Recua. Recua. Recua antes que você faleça. Nossa, ele vai falecer. Ele vai falecer. E eu vou comprar outro barco. Porque não teve jeito. Isso, ataca lá. Ataca lá. O que que aconteceu? Sua cidade está sendo atacada. Defenda. Colocando torres e edifícios. E aumentando a sua felicidade. Não. Carros. Tô botando os carros pra atacar aqui esse barco. Ela está sendo realmente atacada. Ai, que horror. Não me mate. Não me mate. Não acabe comigo. Salve o jogo. Não. Eu vou resistir. Ah, mas eu vou resistir. Eu ataco com música. Não é com arma. Detalhe legal. Aura curativa. Conserta todos os veículos e estruturas. Que legal. Funciona. Funcionou. E esse veículo aqui ainda não desistiu da vida? Ele vai acabar. Ele vai acabar. Acabar. E eu fiquei praticamente sem barco. Já tomaram de novo? Ou ainda é meu? Ainda é meu. Beleza. Beleza, já tomei de volta. Tá tranquilo. Não estou mais sendo atacado. E eu precisava atacar uma cidade.